Um aeroporto sem utilização para voos comerciais. Este é o aeroporto governador de Serrosado, em Mossoró. Hoje ele só recebe voos de aeronaves de pequeno porte, que fazem o transporte postal de malotes bancários de alguns executivos ou políticos. Cercado por casas, algumas a poucos metros da cerca que delimita o espaço da pista, o aeroporto já ficou proibido pela Agência Nacional de Aviação de operar à noite. A ocupação irregular dos terrenos é o que mais prejudica. Não tem sido liberada, liberada nova licença para construção no conto do aeroporto. Não tem sido, a não ser que obedeça aquela regulamentação de altura dos prédios. Isso aí há muito tempo que já vem com essa proibição. Por um lado foi bom porque não é um motivo, mais um motivo para que as autoridades da ANAC e Infraéria, as autoridades da aeronáutica não permitam, não liberem o aeroporto. O governo federal chegou a incluir Mossoró e Caicó no programa de aviação regional da Secretaria de Aviação Civil. E muita gente acreditou que o maior aeroporto do interior do estado iria deslanchar com a chegada de companhias aéreas. Até uma ideia ganhou força, a da construção de um novo aeroporto e a completa desativação do atual. O projeto já foi amplamente divulgado. No ano passado, técnicos do governo federal estiveram em Mossoró, onde conheceram possíveis áreas para a construção de um novo aeroporto. Mas com o governo em crise e com a escassez de recursos, pouca gente hoje acredita que essa ideia saia do papel. O jeito então é torcer para que ocorra a reforma e a readequação do atual aeroporto. Uma licitação para a reforma foi feita através do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, órgão responsável pela administração do aeroporto. Mas a obra até hoje não começou. Nós convidamos o segundo colocado a vir aqui, conversar conosco e vamos tentar convencê-lo a assumir a obra com o valor do primeiro, porque já foi adjudicado, e buscar o equilíbrio da obra no decorrer da execução dela, para que realmente nós possamos dar a Mossoró uma realidade de pôs de colagem. Sem perspectiva de remoção dos imóveis próximos, o aeroporto mossoroense está com a situação mais complicada. Isso porque uma portaria de número 957 do Comando da Aeronáutica, publicada no último 15 de outubro, reduz a altura para as novas construções, atingindo um raio de 4 quilômetros em torno do aeroporto. A portaria atinge em cheio o segmento da construção civil, não só em Mossoró, pois afeta também 14 capitais e 32 aeroportos do país. Ou nós contamos com o engajamento total da prefeitura, até para fazer uma campanha de conscientização com aqueles moradores que estão na beira da cerca, ou nós não vamos a lugar nenhum, porque você sabia que eles ficam roubando as luzes de sinalização noturna, de auxílio à navegação da pista? Aqueles moradores, eles cortam a cerca, eles roubam as luzes, e eu já pedi ajuda da prefeitura. Coloca assistente social ali, conversas com moradores, dizer que o aeroporto é importante para a cidade, para não fazer vandalismo na pista. Obrigado.